Sofreu a falta de metade de marca, tem pressa! Desce o 100% Gasparini, Danilo, a do Danilo, pode bater pro gol, tá longe ainda Preferiu cruzar, tira defensiva do parquinho, rebote ficou com pimenta Dominou, voltou pro 100% Gasparini, tocou pro gol! Gol! É do 100% Gasparini, pimenta! Já cobrado, desceu, tira defensiva do 100% Gasparini, tomou a caga, o Sorriso, a metade de marca, pênalti! Pegaram o pé de apoio do Sorriso, a arbitra em cima do lance, aponta a penalidade máxima Pênalti indiscutivelmente para o parquinho, Claudio Luquejo! Ah, mas foi muito imprudente, foi muito imprudente o jogador da equipe do 100% Sem querer também é falta, ele, sem querer, ele pegou a perna do jogador da equipe do parquinho A árvore do lado deu pênalti, né Marcelo? O goleiro é organizado! É o PH, correu pra ter o pro gol! 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 É do parquinho! Pega a camisa 7! Desce para aqui pelo parquinho, na esquerda, bateu o diretor, tocou pro gol, sozinho! Gol! É do parquinho! Sorriso, camisa 14! Danilo disparou, bateu pro gol! 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 É do 100% Gasparini! Danilo, camisa 7! Vai pintar o Cucabon! Preferiu cobrar curto, recebe o passe o Muka! Aí do Muka, de frente pra marcação, entrou na área, traz em cima dele, faz o passe curto Paraná, disparou, bateu pro gol, bola passa, tocou pro gol! 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 É do parquinho! Eric, camisa 5! Desce para aqui pelo parquinho, dominou, tocou com um, e que bateu pro gol! 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 É do parquinho! Autorizado! Levantamento direto pro segundo, o pão bola sai. Quando o árbitro, Ilisson Rodrigues aponta o meio campo e termina o jogo aqui no estádio Mirante Ferroviário! Bela vitória do parquinho, que jogasse de bola aqui no Mirante Ferroviário! Parquinho 4! 100% Gasparini 2!